E se você julgar que está muito baixo, aí você dá uma aceleradinha, mas eu acho que você está em uma altitude boa. E se você julgar, você está em uma altitude boa, mas eu acho que você está em uma altitude boa. Minha direção, mão para cima, segurando a rota, mão na areia também, levanta a mão, segurando a rota. Deixa ela limpa, levanta a mão, aí controlando a rota, vai! Aí, levanta a mão, controlando a rota, isso aí, fica em pé, fica em pé. Direitinha, 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 segurando, direitinha, 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 aí, vira! Olha quem está lavando aqui! Foi sim! Agora foi, filho! Cadê? Está chorando não, né? Aí, olha! Agora foi, filho! Ahahahah!